E aí meus queridos tudo bem com vocês eu sou o Diego gente seguinte tendo um evento do Brawdon conversão vocês pediram de maneira bem agressiva pode-se dizer que era para mim comprar as skills dele eu vou comprar uma delas eu não vou comprar outra porque realmente é eu tenho que juntar muito tite mesmo para feira moça mas tipo assim muito muito mesmo a gente precisa quase de quase 500 como vocês não vai me deixar em paz se eu não comprar pelo menos a estilo de fogo que ao meu ver a melhor que a de terra aumenta o dano mas assim é cara eu não tô achando grau não aqui não hein a de terra aumenta o dano quando tem alguma troca entendeu ela em geral é basicamente isso o resto ela é igual o Earthquake mesmo agora de fogo não o dano dela vai para cara eu não tô achando Pokémon que que é isso mano tá aqui e a tá aqui então aqui ó essa daqui eu não vou pegar tá aumenta 30% do dano quando o cara troca mais whatever vou ficar sem bone aí é muito caro então tipo não tem recurso infinito eu vou comprar essa aqui ó isso aqui vai ajudar a gente acredito pronto então eu eu era para mim ter comprado né não comprou e agora vai aí ó tá então comprei o que o zinho especial e começar do zero praticamente juntar eu já vou aproveitar e comprar essa intimidade suíte aqui já que vocês me fizeram gastar eu já vou gastar tudo logo pronto agora nem se eu quisesse eu não consigo comprar isso aqui de terra nem se eu quisesse que é impossível eu juntar é o tanto de que negócio de que eu vou precisar eu vou usar aquele negócio de intimidade para mim trocar da da cloister que eu tenho para ferro almoço a cloice é eu acho que eu não tenho mais ninguém com intimidade mais alta não nem no meu storage é a luga que tem 66 a vai a cloister mesmo parece para vocês talvez seja pouco mas como eu tenho que o pau pouquinho tipo sabe de um por um é vai demorar demais então eu vou pegar a intimidade dessa coisa aqui mesmo para mim não ter que resetar nenhum outro dos outros bichinhos e vou ficar assim ó deixa eu ver se ela e é 69 aí daqui a gente vai mais para frente como eu já posso começar o par aqui também ó mas eu acho que eles vão voltar viu eles costumam voltar demora mais volta o problema da 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 tá por ele é que eles esqueceram ela ela esqueceram tempo tipo nunca mais nunca mais entrou nada da por ele eles nunca colocou conversão nunca colocou ataque especial nada 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 então tipo ela foi esquecida esse cara abandonou ela e pronto cara eu não preciso mais de você depois tem que tem que colocar o pokémon ultra raro aqui para gente completar a nossa eu vou pôr o miltio de novo e pronto e completou é e aí eu vou farmando ela que aos pouquinhos vamos colocar esse aqui do aqui ó vamos testar no pvp e aí o ruim era isso aqui ó pp menos mano isso é isso é a parte ruim ao dano também é absurdo né E aí e agora não vai colocar tá agora foi tem o PC PC Blade lá mas eu tenho medo de errar aquele trem mano eu sempre erro para falar a real é isso aí vamos lá né vamos testar acho que ele tem o efeito do daquele ataque de cara porque tá travando tanto em peraí aí a coisa do jogo mesmo não era para tá travando não mas travando um pouquinho espero que não esteja no leg no áudio para vocês e é isso meus queridos agora é farmáter na mente a gente consegue mais ou menos uns 50 cupom por semana eu vou demorar então dentro de um mês e um mês a gente tem o que quatro semanas normalmente deixa eu ver aqui é uma duas três quatro cinco em torno de cinco semanas então 50 100 150 200 olha segunda e duas semana duas semana 200 dois meses vai dar 400 cara três meses farmando cara não vai entrar na luta que lag pessoal tá travando absurdo viu tive que fechar o jogo outra vez aqui agora acho que vai dar então é mais ou menos uns uns 200 ticket a cada 200 chips por mês a gente precisa de uns 600 então a gente vai precisar farmar ao mês de dezembro inteiro em janeiro em fevereiro até fevereiro sem gastar nada pessoal só juntando com o ponto a gente vai conseguir vai dar certo e ele tem um adquete ali com certeza para usar em devor é uma conta level baixo a gente deve ter comprado esse meu chua oi oi e será mano aparentemente não Tem Tem Tem, vai acabar agora Será que eu já mato? Se ele tivesse ataque físico no bichinho dele, era a hora dele usar, né? É o Fire Blitz direto aqui Acho que morre Eu acho Baleia, é, agora Aí deu ruim, né? Se brincar ela não mata? Vamos ver Vamos ver, né? Mata Eu também brinquei com a sorte, né? Aí, aí, realmente Eu Realmente eu quis Eu quis fazer alguma coisa que eu não entendo O que foi Brinquei muito com a sorte ali Ó, Treninja Eu não quero ter FS skill aqui Vamos ver Hum, interessante Interessante, interessante, interessante Ele vai ter que usar ataque normal, né? É, porque ele Prioridade ele não vai poder usar Prioridade ele não vai poder usar A ticket vai usar o Endeavor Aí Endeavor, Endeavor, Endeavor Tá o Earthquake de novo É, aí Aí Deu ruim pra tudo, né, mano? Ele tinha que ter guardado Pra me usar com um bicho em só Eu não ia cair nesse negócio aí Uai E esse miúdico com 7.000 de HP aqui De onde saiu esse trem? Eita, nois 7.183 Hash Acabou Ou 3 Como é, cara? Eu tô tentando lembrar o nome desse ataque Lá, plume, né? Não, mano Eruption Eruption Boa Eruption Nossa, esse cara Ele tem uns bichinhos muito fortes Pra... Ih, era pra mim ter saído Ai, pera, pera Ai Droga Ah, eu esqueci, mano Nossa, ele era level baixo, não Eu achei que era, mas não era, não O cara era level 90 Eu só não entendi Por que ele tinha aquele tanto de Pokémon Que não tava pado Mas ele não era level baixo Nossa, eu ia sair dali do negócio Pensando assim Que ele era um cara low, entendeu? Level baixo Eu falei, se eu não Vou deixar o cara ganhar É porque eu empolguei tanto Com a luta Que acabei não saindo Era Eruption Essa palavra que eu tava tentando lembrar Eruption Vou aqui o De ansozinha Venossauro De bobs 82 É Isso aqui, galera 82 mesmo A gente ia Deixar ela ficar Tá, já tô com seis baú Eita, mano Olha esse aqui Esse aqui é só pagando Esse aqui é só pagando Eu nunca vi a vento pra dar ele, não Então, meus queridos A gente vai juntar Dezembro, janeiro e fevereiro Em fevereiro Que ele tem que voltar Com a feira almoça A gente vai ter um 600 tickets Nosso objetivo Final de dezembro A gente tem que ter 200 tickets Essa semana A gente vai conseguir Essa semana A gente vai conseguir um pouquinho 10.034 Nossa, a dele é escurona, mano A minha não é assim, não A minha não é assim, não Olha, ela não tem o bagulho pra Cara, pode ser que ela vai dar Aqueles que pra mim não curar Eu vou tentar curar mesmo assim Vamos ver Não, ela que se curou Eu também me curei Ela já gastou dois ataques Eu vou dar outro toxic Entrou o Grey Ninja Boa Dá um Light Screen Light Screen Nash Plot Deve ter Hash, né Não sei se o Grey Ninja tem Hash Eu vou ajudar o HP dele abaixando Ah não, ele já vai atacar Golden Shuriken Vai levar um dano A gente vai levar mais um pouquinho Cara, eu acho que ele me mata E o pior é que ele tem prioridade ali A gente tá lascado, mano Eu vou tentar encaixar o Blast aqui, mano Ah, desgrava desse bicho rock aqui É, é pra acabar mesmo Eu vou atacar direto Porque ele tem um ataque de prioridade ali Que é muito roubado Olha lá É isso aí, ó É isso aí, ó Boa 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 Matei Não Já fez o nome dele, né Matou o que ele tinha que matar Cara Eu Eu vou de Grawdon, vai Deixa eu testar Boa Boa, boa, boa Que é o Grey Ninja Vou dar o Lava aqui Só pra ver o que vai acontecer Deixa eu ver se ele vai trocar Pô Nossa, mano Ele não trocou Nossa, ele deu dano, hein Caracas, mano Nossa, como ele deu dano Nossa, mas agora eu joguei o fino também, hein Ó Cara, morreu Beleza, hein, mano Hum Ai, eu tenho Levitate Nossa, mano Como eu fui inocente agora, viu Agora eu fui inocente Ele também foi Deixa eu ficar se bufando na minha frente, né Você acha que é Você acha que é o bonito agora Mano Eu vou dar um Earthquake Eu vou dar um Earthquake Vai Aí, ó Boa Eu imaginei que ele ia ser cara de pau mesmo Imaginei que ele ia ser cara de pau Então, né, mano Vou dar Lava-Furo Vai Ela sabia que ele ia atacar Nossa, ele arrancou bem um pouquinho Ixi, eu arranquei muito mais dele do que ele de mim Eu vou aproveitar e vou encaixar minha Lely É, o medo era esse mesmo Ele querer me ficar Cara, por que ele não virou Mega? Estou incomodado já com isso Certeza que ele tem Aí, ó Falei, mano Eu sabia que ele tinha Mega Hippie Tio X-Police, vocês viram? Hippie Latios Vem em mim, Giratina É nóis, mano Segura a Lua Ó E ela segurou mesmo Já deu Shadow Force, né A dele tá mais ocupada que a minha A dele vai bater primeiro Será que ela me mata com um ataque só? Eu tenho resistência a Dragão Aí, ó Boa Hippie Giratina Hippie Giratina Só pode haver uma, mano Shadow Force Volt Teco Perdeu HPzinho Hippie Tapococo Nossa, jogaço É isso, meus inscritos Obrigado por assistir Dá like, compartilha Se inscreva no canal Comenta embaixo Se você acha Eu vejo vocês no próximo vídeo E tchau Ó, já sabem Não me peçam pra comprar nada Só em fevereiro agora Que eu tenho que juntar 600 tickets Que a próxima vez que a feira Almoço aparecer Nós vamos usar ela Falou, pessoal Tchau